O seu plano era viver, sofrer, cê tá de parabéns Ele tá dando certo, eu já tô no terra e não paro de perder É o desejo que tô passando pra ninguém Não vou melhorar o livro, deve ir mais comigo, eu sou jovem sobre você A mesma conversa de sempre, você sobe, não responde, eu me atendi E todo mundo tá sabendo, tudo que você afrontou, ficou recuento Lá só desce mais uma bagóia, também a mais velhada Ao mesmo som, ainda amor é derramada Eu vi o outro copo e grita, ô paixão Essa tá gelada em nosso coração Desce mais uma bagóia, também a mais velhada Ao mesmo som, ainda amor é derramada Eu vi o outro copo e grita, ô paixão Essa tá gelada em nosso coração Não desejo que tô passando pra ninguém Nem meu melhor amigo, não perco mais comigo, eu sou jovem sobre você A mesma conversa de sempre, você sobe, não responde, eu me atendi E todo mundo tá sabendo, tudo que você afrontou, ficou recuento Lá só desce mais uma bagóia, também a mais velhada Ao mesmo som, ainda amor é derramada Eu vi o outro copo e grita, ô paixão Essa tá gelada em nosso coração